Oi, de novo, galera, tamo aqui em mais um vídeo, né, de Beyblade caseiro E eu vou tá trazendo, neste vídeo, um tutorial de Beyblade caseiro Que eu vou tá ensinando vocês a fazer, e não é tão difícil de fazer a Beyblade Mas, vamos lá, né O que você vai precisar praticamente é Você vai precisar, primeiramente, de cola instantânea Uma tampinha de detergente da sua preferência Essa peça aqui, que vocês já conhecem, que fica em bicicleta E já essa peça, que fica, se não me engano, em motor de carro Bom, de começo, neste tutorial, eu vou dizer pra vocês Que essa peça aqui, ó, ela tem duas partes Uma é que essa aqui, na parte dessa aqui, é mais fininha E naquela mais grossa, então, você vai pegar essa parte E vai prender nessa aqui E se você quiser pegar um martelo, alguma coisa pra prender mais fácil É, dá certo Prontinho, galera, já fiz isso Martelei aqui, vai ficar bom E daí é só vocês passarem A cola Só vocês passarem a cola E espalharem bem De segundo passo, você vai pegar a tampinha de detergente E a própria parte aqui Tá secando ainda a cola Mas dá pra terminar E aí você pega aqui E você cola Vai ficar assim, galera E aí, já está quase terminando o tutorial E de último passo, galera Não precisa Mas se você quiser Você pode pegar Uma dessa parte que fica aí naquele meio Do guidão da bicicleta Acho que vocês sabem que prende Aqueles dois guidões Você só pega e coloca aqui dentro E aí você cola Que daí vai ficar tudo certo Aí vai ficar assim, galera Então, tá pronta a nossa Beyblade Que foi feita a cola instantânea Foi praticamente usado muito A cola instantânea Dá pra, ao invés da cola Você usar a Duraepox Que, na minha opinião É muito melhor Porque É menos É muito mais resistente Do que uma Do que uma cola instantânea Mas Funciona Os dois métodos Na verdade são resistentes Nenhum é mais resistente que o outro Mas Eu acho que eu prefiro usar a Duraepox Mas esse vídeo eu tô trazendo pra vocês A fazer com Cola instantânea Então Tá aí, né Mas Eu quero agora Testar com vocês Essa nova Beyblade Vamos pra Arena Já tamo aqui na arena, galera E eu vou então Testar A nova Beyblade Com adversário E também sem adversário E vamos então Primeiro Sem adversário Caraca Olha a agilidade da Beyblade Nossa senhora, hein E ó Ela não fica pingando Ela tá 100% Tá 100% resistente Resistente não, né Bem equilibrada Então Então sim Sem adversário Ela tá Aprovada A nova Beyblade Na arena E agora Vai ser um pouco difícil Ela se Encontrar aí na arena Porque O Beyblade Ele é uma Beyblade Com uma bolinha Então Ela vai Eta Ela se acalma um pouquinho Como assim? Tá As duas então Estão no meio Batalhando Beyblade E o Fogo Vai arrasar do lado Os ataques Estão brutais Nossa senhora E esse arremesso Acho que deu um empate, hein Sinceramente Eu acho Que deu um empate, galera Eu acho que deu um empate Então Eu não sei Qual das duas Realmente venceu Mas então, galera Esse foi o tutorial Eu espero muito Que vocês tenham gostado Uma Beyblade Muito rápido Muito ágil E se vocês quiserem Eu trago Mais tutoriais Assim De Beyblades Assim E então Deixem o like Se inscrevam no canal E Tchau